Música Olá, estamos começando mais um TC News aqui pela TV Cidadã. Quer ficar bem informado? Assista a TV Cidadã. Olha gente, você acha que a lei é igual para todos? Acha que sim? Acha que não? Vamos ouvir a opinião da população. A imagem da justiça carregando uma balança tem uma mensagem clara. Ela jamais deve pender para um dos lados. É o equilíbrio que deve prevalecer. Mas será que a lei é mesmo igual para todos? Acho que a lei funciona melhor para quem tem mais poder, dinheiro. Nós estamos em vista que as pessoas são tratadas de forma diferente. A lei não é igual para todos de forma alguma. Classe baixa, com certeza, são os mais atingidos. Essa semana, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, declarou que a justiça é rápida em punir quem não tem acesso a bons advogados. A lei permite e a defesa usa os recursos para tentar evitar as condenações. São instrumentos que podem adiar o fim de um processo. Em razão dessa estratégia, em muitos casos, há a prescrição, o que impede a aplicação da pena e colabora com a sensação de impunidade. Presos que estão aguardando a decisão final da justiça, mesmo em primeira instância, e que ainda não foram julgados, se continuam presos. Como é que eu posso entender que vai mudar alguma coisa? Apenas porque uma figura de importância foi presa. A população vê uma luz no fim do túnel, com a prisão de gente graúda. Eu acredito que as pessoas estão começando a ter uma nova percepção sobre a justiça no nosso país. Sem a justiça, nós não somos nada. Acredito que a justiça funcione para todos no nosso país. Numa palestra com o vice-procurador do Tribunal de Milão, Antônio de Pietro, responsável pela operação Mãos Limpas na Itália, o juiz Sérgio Moro falou sobre o fim da impunidade a agentes políticos. Imunidades, garantias que protegem muitas vezes os agentes políticos de elevada hierarquia contra a efetiva responsabilização. Os governados têm o direito de saber como se comportam seus governantes. E dois, os governados têm o direito de saber como se comporta a justiça em relação a acusações formuladas contra os seus governantes. São duas obrigações de transparência. É isso aí, é complicado essa questão da justiça, né? Esperamos que um dia a justiça realmente seja feita para todos. Agora vamos falar de gripe. Essa questão que está já no Brasil, chegando agora, estamos no outono partindo para o inverno. E conversei com um especialista e ele falou que é normal essa questão de aparecer esses casos de gripe nesse período. Não é questão da população se preocupar, é só ter o cuidado com a higiene pessoal no seu dia a dia. Agora vamos ver uma matéria da TV Cultura que fala sobre a questão da gripe no Brasil. Se o boato vem de um amigo pelo WhatsApp, muita gente acaba acreditando. E se o áudio é atribuído ao médico, aí é que a notícia falsa pega mesmo. Família, bom dia. Passando para avisar que esse comunicado é verídico, porém a OMS ainda não quer que seja divulgado para a população não se alarmar. Mas tem um vírus bem mais potente que é H1N1, que é H2N3, que é um vírus mortal. As mortes provocadas pelo vírus da gripe H3N2 nos Estados Unidos serviu de morte para apavorar muitas pessoas. Cerca de 47 mil americanos foram infectados. Aqui no Brasil foram identificados 57 casos entre 1º de janeiro e 31 de março. Dez pessoas morreram. A preocupação maior é com a chegada do inverno. No dia 23 de abril, o Ministério da Saúde começa uma campanha para imunizar a população mais vulnerável. O chamado grupo de risco, composto de idosos, que são pessoas acima de 60 anos, gestantes e crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Para este infectologista do Hospital Emílio Ribas, não há motivo para pânico, pois os casos dessa mutação do vírus da gripe são monitorados desde o ano passado pelo Ministério da Saúde. E a vacina disponível na rede pública é eficaz. Todas as pessoas com alto risco de poder ter casos graves de gripe devem se vacinar. E também fiquem em alerta com sinais de alarme para a gripe, porque a gente existe um tratamento específico para ele. E caso a pessoa tenha realmente sintomas de gripe, vale a pena o tratamento. É isso aí, é só ter cuidado, fazer a sua higiene pessoal que não vai ter problema. Agora vamos falar do homem mais velho do mundo, um japonês, e vocês vão saber qual o segredo dele para chegar aos 112 anos. Ele foi premiado pelo Guinness Book. Vamos lá? Masazu Nonaka recebeu o título nesta terça-feira, em casa, na ilha de Hokkaido. Ele nasceu em 25 de julho de 1905, meses antes de Albert Einstein divulgar a teoria da relatividade. Durante a juventude, foi fazendeiro, lenhador e administrador de um hotel fazenda. Agora aposentado, Masazu passa o dia em casa. Lúcido, o ancião japonês, diz que o segredo da longevidade é comer balas e doces. Ele ganhou da comissão do Guinness Book um bolo, e não escondeu a satisfação. Delicioso. Estava muito bom. Viram aí o segredo do japonês? Comer muito doce, muito bolo. Aí fica aí a questão para os especialistas fazerem um estudo nesse homem, né? Já que aqui, no dia a dia, a gente sabe que comer muito doce e muito açúcar pode correr o risco de ficar diabético. Mas, esse é o segredo dele. Conto com vocês no próximo TC News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho